Fala galera, aqui eu mesmo, Júlio Sumir, limpeza de estofado e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o envelopamento total do teto utilizando somente água e detergente fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te ensinar técnicas, manhas e macetes pra que você possa ter uma aplicação profissional se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like e fique até o final do vídeo porque eu tenho certeza que você vai aprender de uma forma muito fácil então galera, o primeiro passo é você fazer a limpeza do teto fazer uma limpeza bem detalhada, vou mostrar pra vocês como a gente faz e você também remover essas borrachas aqui das laterais do veículo a depender do seu carro aí, vai ser o mesmo padrão a mesma, a forma que vai retirar vai ser da mesma forma que eu vou tirar desse carro aqui aqui é um Uno Way, quatro portas então eu tirei já desse lado de carro, desse lado esquerdo agora eu vou mostrar pra vocês como faz pra tirar aqui desse lado direito então aqui você coloca uma franela pra proteger aqui essa parte pra não machucar o carro e aí você vem aqui com a chave de fenda e já remove, tá vendo? você pegou a ponta aqui é só puxar e assim que finalizar eu vou mostrar a vocês como é que faz pra colocar de volta pronto, depois de removida a gente faz aí a limpeza primeiro a gente tira essa sujeira aqui mais grossa é necessário você ter pelo menos duas franelas uma pra tirar a sujeira mais grossa e a outra pra fazer o acabamento o que mais você limpar, melhor vai sair o seu serviço todas essas partes aqui ó, muito importante você fazer a limpeza se for preciso colocar com espátula pra alcançar lá mais a fundo porque aqui vai ser o acabamento da película, da plotagem então tem que estar bem limpinho aí pra não correr o risco de soltar aqui antes de fazer uma nova limpeza vou mostrar pra vocês como é que corta essa parte aqui da antena tem carros que a antena é na frente porém tem carros que a antena vai ser lá atrás só que o processo vai ser o mesmo você vai colocar aqui a película é necessário que o teto esteja seco sem nenhum tipo de água pra não molhar aí a plotagem você vai esticar ela totalmente você vai colocar na parte ao contrário coloca a parte da cor seja preta ou de qualquer outra cor pra baixo e você vai posicionar com sobra nos quatro cantos aqui do teto tem que estar com sobra na frente sobra dos lados e sobra lá atrás pronto viu que a plotagem está com os quatro cantos aí com sobra você vem aqui com o estilete e você vai fazer o porte você vai fazer um corte ao redor da antena você não vai fazer um corte ainda bem rente a antena você vai fazer com sobra no material somente pra ter aqui uma parte pra antena ela ficar posicionada eu vou mostrar pra vocês aqui viu que está passando ali você vem aqui ó faz um corte e se você faz um corte pequeno depois você vai aumentando o tamanho fiz o primeiro corte já coloca aqui a antena pra fazer um corte melhor aqui você vai acertando e aí e aí Pronto, feito isso Agora a gente vai fazer a limpeza Depois aqui, ó É só virar o lado E na hora da aplicação eu vou mostrar pra vocês Como faz a finalização aqui dessa antena Aqui pra fazer a limpeza Eu vou estar usando o álcool setenta Você vai Vou rifar no teto Você dividir Pra não molhar Muito E você vai Passar na fronteira Como eu falei Você tem que estar ligado aqui nos cantos Nas partes ali que tinha a borracha Tem que ficar tudo limpinho Todas as partes são importantes Mas essa daqui é uma das mais importantes Se ficar algum tipo de sujeira Aí vai ficar mostrando O defeito aí na sua aplicação Galera, aqui a gente observa Aqui provavelmente o carro ficou em alguma parte que tava tendo pintura E respingou um pouquinho de tinta aqui, tá vendo? Aí o que a gente faz? Com a lâmina larga Com cuidado Sem muito esforço Você dá só uma Uma raspada Pra remover o excesso E remover totalmente Aí já saiu Aqui pra fazer a aplicação A gente vai utilizar essa espátula Que ela tem um feltro aqui na ponta Que é pra não arranhar A plotagem Essa plotagem por ser black piano No final eu vou mostrar pra vocês Que ela tem uma película de proteção Então Mesmo que arranhar Não tem problema nenhum Mas pra garantir É bom que não arranhe Se você não tiver uma espátula Você pode fazer também com cartão de crédito Mas só que você não vai fazer com cartão de crédito Ele sem nada Você vai enrolar ele numa franela E você vai fazer a aplicação Que dá pra trabalhar tranquilo Pra remover totalmente a água Pra fazer a aplicação Eu vou estar utilizando aqui Esse borrifador da Guarani Ele é de um litro Mas se você não tiver um borrifador desse Você pode usar qualquer tipo de pulverizador Ou até mesmo um borrifador desse aqui Você coloca água E aqui eu vou colocar 3 a 4 gotas de detergente neutro Você não precisa colocar muito Pra não ficar muito escorregando E você também não vai colocar pouco Que é pra não dar trabalho aí na hora da aplicação Você coloca Dá uma misturada aqui Lembrando que o detergente pessoal Ele tem que ser neutro Que é pra não ter nenhum problema aí na sua aplicação E agora a gente vai molhar todo o teto Lembrando que o teto já tá limpinho Você pode aplicar aí uma quantidade boa de água É bom você molhar também as laterais aqui Pra perigo não ficar fruta Depois de molhar o teto Depois de molhar o teto Você vai fazer a mesma coisa Com o saco atrás Lembra daquele furo que a gente fez ali na antena? Você vai se programar aí pra você posicionar ele Pra você abrir E o furo estimar a direção certa Provavelmente vai ser necessário na hora que você abrir Você ter o auxílio de alguma pessoa Nem que seja pra te ajudar aí Pra na hora de molhar Você não acabar machucando a pele Aqui é só você pegar a pontinha dele Não tem dificuldade nenhuma Você vai remover aqui E aplicar a água na parte da cola E depois de colocar a pontinha no lugar Pra facilitar mais aí a sua aplicação Você dá mais uma molhada Que é pra espátula aqui ririzar No primeiro momento Você não vai se preocupar muito com essa parte aqui não Se ela estiver bem posicionada Depois que a gente fazer a aplicação A gente vai dando Fazendo novamente o acabamento aqui Até ficar perfeito Depois de aplicar Você vai passando a espátula aí Removendo a água Eu gosto sempre de fazer da seguinte forma Primeiro Eu divido a película no meio A plantagem no meio E depois eu vou jogando a água para os cantos E assim você não se perde Aqui a parte do meio A depender do seu veículo E do seu carro Ele vai ficar com essas Essas partes assim Meia curvada Aqui o que é que você vai fazer Você vai utilizar um soprador térmico Ou então você vai utilizar um secador de cabelo Que tem a função Do modo quente Então você vai se preocupar primeiro Em tirar a água Depois que você vai fazer Esses acabamentos aqui Do corte Da finalização De tirar essas bolhas A depender do seu carro aí Pode ter carro Que não vai dar nem uma bolha dessa Mas o ideal é que você tenha O soprador Ou o secador de cabelo Depois de feita aí a remoção de toda a água Agora vamos para a parte do corte Lembrando que o corte Você não pode fazer o corte Muito em cima da parte do final Da dobra do carro Você tem que sempre cortar Um pouco a mais Aqui como eu tirei a borracha Ao invés de fazer Nesse final aqui Do teto Eu vou fazer do outro lado Ou seja Eu vou colocar aqui O estilete E fazer o corte Com mais ou menos Uns dois centímetros De sobra Vou mostrar para vocês É só Depois a gente Vem com o soprador E colar ele aqui E depois a gente Vem com a borracha E fica perfeito Aqui atrás também A mesma coisa Você Sempre posiciona o estilete Na parte Após o final do teto Deixando sempre Uma margem Para fazer a curva Aqui no acabamento Está indo E aí E assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, aqui a parte da antena não tem muito segredo não Você vai acompanhar Somente a curva aqui da antena Se você tiver o auxílio aí de uma espátula vai ser bem melhor Você posiciona a espátula e você vai acompanhando Somente a curva aqui da antena Não tem como errar Não precisa fazer ele todo de vez não Você vai fazendo aos pouquinhos que é para você não se perder Essas bolhas aqui só saem mesmo com o soprador Esse teto aqui como a frente dele é muito curvada Essa parte aqui eu vou ter que dar um corte Mas no final eu vou lhe mostrar que vai ficar imperceptível Então a gente faz um corte aqui Depois de feito o corte Você vem finalizando aqui os canos E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ó, você observa que fica somente um risco mesmo aqui, não mostra muito não. Aqui também a gente faz a mesma coisa ó, sempre corte com sobra, pra não ficar mostrando a parte branca. Depois de feito todos os cortes, agora a gente vai fazer aqui a remoção dessas duas. Aqui não tem muito segredo não, é só você esquentando a parte aí que vai com as dobras, você vai ver que a plantagem ela mesmo já começa a sair, a se esticar naturalmente. E aí 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 Aqui não é bom você ficar esquentando somente uma parte. Você viu que já esquentou ali um pouquinho, você viu que a temperatura já aumentou da plantagem, você vai pra outra parte, que é pra não danificar a plantagem. Depois você volta pra, se precisar, refazer novamente. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse material aqui pessoal da Imprimax, Black Piano, ele tem essa proteção aqui ó, assim que finalizar eu vou remover, que é uma película de proteção aí que é pra caso na aplicação aconteça de arranhar, aí depois a gente remove e o brilho ele tá totalmente perfeito, não vai ter arranhão nenhum. Essa parte aqui dos cantos é pra você dar um corte, você remove aqui e você dá um cortezinho somente no cantinho que é pra fixar melhor aqui a película. E aí 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 galera, essa parte que a bolha está muito grande, se você quiser, você dá uma levantada aqui na pontagem, aí você vai aquecendo e vai passando a espátula. E aí 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 Aqui na frente também a mesma coisa da lateral Você vai jogando aqui Pra dentro do para-prisa Esse acabamentozinho aqui do para-prisa Depois você vem esquentando Depois você remove aqui o excesso se for preciso Eu vou fazer esse todo o teto E depois eu volto aí pra gente fazer a remoção do line E colocar as borrachas Galera, depois de tudo finalizado Tirei aí todas as borrinhas Você observa essas marcas aí da espátula Agora é o momento que a gente vai tirar a parte aqui da proteção Do line que eu lhe falei Esse line aqui ele só vai ter em materiais que seja black piano Se for outro tipo de material Ele não vai ter essa proteção Então você tem que tomar muito cuidado Pra a espátula não arranhar O ideal é tirar o line antes de colocar as borrachas Então eu vou remover aqui E você vai ver o brilho desse material E você vai ter que tirar o brilho desse material Você vai ter que tirar a parte da proteção Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri vai colocar a borracha aqui galera não tem muito segredo não é só você vir aqui ó e encaixando ela novamente ó borracha já tá aqui tudo no lugar e a única recomendação depois de você fazer uma aplicação aí com água é de você não é bater o jato na película você tem que deixar pelo menos 24 horas com o carro aí sem fazer a lavagem beleza fica com Deus aí até o próximo vídeo